Olá galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e hoje estamos aqui para fazermos mais uma decoração de Halloween. Dessa vez nós vamos fazer duas lápides que ficam super legais com uma decoração temática de Halloween. Eu espero muito que vocês gostem, já vão deixando seu like e se inscrevendo no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E para essa assustadora decoração de Halloween vamos usar papelão, EVA, tintas e pincéis, cola quente, cola branca e cola de contato, tesouras, jornal, lápis e os nossos moldes que estarão disponíveis no blog. Vamos começar pegando o nosso primeiro molde e vamos desenhar no papelão. No caso meus moldes foram apenas metade, então eu desenhei a metade, virei a folha e desenhei a outra metade juntinho, formando a nossa lápide inteirinha. E a gente vai cortar. Depois disso a gente vai cortar mais uma vez no papelão, para ficar a frente e as costas. Desse jeitinho aí. Agora a gente vai pegar outro papelão e vamos fazer tiras de 5 centímetros. Desse jeitinho galera. Várias tiras com 5 centímetros de largura. Vamos pegar cada uma das tiras e vamos enrolá-las. Até virarem um rolinho mesmo. Isso vai ajudar a gente a conseguir fazer as dobras e as curvas da nossa lápide. Vai ficar mais bonito e mais facinho de fazer. Enrolou tudinho, é só abrir de novo. E a gente vai usar essas tiras para fazer as laterais das lápides. Desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês. E basta a gente colar com a cola quente. Vai ficar desse jeitinho depois de colado. E agora é só vir com a parte de cima e colar também com a cola quente. Vai ficar desse jeitinho depois de tudo pronto. Agora vamos para o acabamento. Essa parte é opcional, caso vocês desejem. Mas eu picotei vários pedacinhos de jornal. Peguei um pouquinho de cola, peguei um pouquinho de água e diluí a cola branca escolar. Para ela ficar mais ralinha. E eu fui passando nas laterais da nossa lápide e colando o jornal. Isso vai dar um acabamento mais arredondado nas laterais. Mas essa parte é totalmente opcional. É caso vocês queiram que fique mais certinho. O efeito que dá sem tapo o jornal também é super legal. Depois de tudo coladinho vai ficar desse jeitinho. E agora vamos para os detalhes. Nessa primeira lápide vai ter a escrita Não ria, você é o próximo. E a gente vai cortar todas essas letras no EVA. Depois vamos posicionar na nossa lápide. Do jeitinho que fique mais legal. Você também pode fazer isso com o papelão. Mas é muito mais fácil de cortar no EVA. E também fica mais delicado. Já que fica bem mais certinho. E a cor do EVA também não importa. Qualquer retalho que vocês tiverem aí dá para fazer. Porque a gente vai pintar depois. Dessa vez vamos usar a cola de contato. Vocês podem usar a cola quente. Mas a cola de contato deixa o negócio mais lisinho. Mais bonitinho. Depois vamos pintar tudo de preto. E pegar uma tinta cinza para fazer os acabamentos. Comecei fazendo os acabamentos em todas as laterais. Eu fiz uma espécie de sombreamento com a tinta cinza. Desse jeitinho aí. Depois eu pintei também cada uma das letrinhas. E agora eu peguei e fiz vários riscos bem de levinhos assim com a tinta cinza por toda a nossa lote. Para não ficar cinza demais eu fiz a mesma coisa com a tinta preta. Depois disso eu vim com uma tinta 3D metálica prateada e passei em cada uma das letrinhas usando os dedos mesmo. Feito isso está pronta a nossa primeira lápide. Para a nossa segunda lápide com o nosso segundo molde. A gente vai repetir todo o primeiro processo de cortar e colar. Do mesmo jeito que a primeira. Então ela vai ficar desse jeitinho depois de já feito todo esse processo com o papelão. E agora vamos aos detalhes. A gente vai cortar primeiro esse círculo arredondado. Esse detalhe arredondado melhor dizendo. E a gente vai cortar o pedaço que sobrar no papelão. E depois vamos fazer a mesma coisa com o próximo detalhe. Agora é só a gente posicionar tudo direitinho. Uma por cima da outra. Desse jeitinho aí. E colar com a cola quente. E aí Vai ficar desse jeitinho depois de colado. E agora a gente vai pintar. Essa lápide eu resolvi pintar ela toda de cinza. Então é só pintar com o cinza que vocês preferirem. Agora vamos aos detalhes em preto. Comecei fazendo um sobreamento na parte arredondada. Deixando bem escuro e bem bonito. E depois eu fiz também na parte quadradinha. Eu acabei fazendo também em todos os cantos de toda a nossa lápide. Para ficar mais bonito e dar um efeito bem legal. Para finalizar essa nossa lápide. Eu peguei a tinta vermelha e tinta preta. E fiz uma cruz no meio. Uma cruz bem borrada. Como se tivesse mesmo sido desenhada de qualquer jeito. Ou talvez com sangue. Feito isso. Está pronta as nossas duas lápides galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Da nossa decoração de Halloween de hoje. Já deixem seu like. E se inscrevam no canal. Caso vocês ainda não sejam inscritos. Não deixem também de conferir as minhas redes sociais. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E se inscrevam no canal.